Oi gente, tudo bom? Eu sou o Roberto Barreto, locutor, e todo mundo sabe que eu também gosto muito de comida japonesa. E olha só quem tá aqui hoje pra contar as novidades pra gente. Fala aí, Japa! Deixa comigo, Roberto! Quero agradecer aos amigos e clientes que não abrem mão da qualidade do sabor e assim escolhe o Japa Expresso. Japa, eu recebi um cardápio novo e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas novidades. Sim, top demais! Acarajapa, Hebbball, Defudoritos e o Dog Hot. Aí você falou japonês comigo, cara. Eu não entendi nada. Dá pra traduzir, por favor? O Acarajapa são 4 bolinhos de salmão grelhado recheado com creme cheese e camarão. O Hebbball são 4 camarões VM recheado com creme cheese empanado em farinha crocante. O Defudoritos são 11 hot de salmão grelhado defumado com creme cheese e farofa de Doritos. O Dog Hot é um hot inteiro, recheado duas vezes com o sabor que você quiser. É, gente, eu acho que não precisa falar mais nada, né? Comida japonesa de excelente qualidade e com novidades é no Japa Expresso, lá no Trem Gostoso. O telefone está aí na tela, tira um print, adiciona e faça já o seu pedido.